Os projetos, a gente vai continuar os projetos que já estão em andamento. Prioridades, no caso, seria o nosso aeroporto e o nosso hospital regional. São algumas obras de infraestrutura que já estão ocorrendo e que precisam de atenção. Então, nós vamos fomentar com os municípios da região para que a gente consiga recursos para resolver os problemas que nós temos na nossa região. Então, essa é a minha ideia inicial. Feliz com essa posse de hoje? Eu acho que é uma oportunidade. Eu não sou um político de carreira, apesar que todos nós somos políticos na vida, mas estou aqui para tentar, de alguma forma, imprimir a minha velocidade, a maneira que a gente trabalha, para que as coisas na ADR consigam sair satisfatoriamente.